Oi gente, poucas pessoas sabem, mas o maior acidente radiológico do mundo aconteceu no Brasil. Foi o maior acidente radiológico e o segundo maior em proporções nucleares, perdendo só para o desastre de Chernobyl na Ucrânia. Eu sou Thiago Gomid, eu vou te contar o que rolou em Goiânia a partir de agora. Ah, se inscreva também no canal, dá essa força, pô. Aproveita, clica no sininho para receber as notificações. E aí, já fez isso? Então, beleza, vamos juntos? Você tá comigo aqui, na Espanha e no Tá Na História. Imagina a cena, você é catador de material reciclável, tá fazendo uma busca em um antigo instituto de radioterapia, um prédio que foi abandonado e demolido e aí encontra uma cápsula de ferro. Pega, leva para o ferro velho do seu devair, pronto. Uma bomba estava acionada, traduzindo para o que aconteceu. Dois catadores encontraram uma cápsula de chumbo que estava cheia de cloreto de césio. Nem eles, nem seu devair imaginavam isso. O césio era usado principalmente como ponte de energia das máquinas de radioterapia, muito usadas no tratamento contra o câncer. A cápsula era feita para deixar passar uma quantidade pequena por vez daquele cloreto de césio e o seu devair abriu tudo de uma vez só. Não deu muito tempo. E todas as pessoas que tiveram algum contato com o pozinho começaram a passar muito, mas muito mal, sentir várias dores, ter diarreia, vômitos. O diagnóstico inicial era de virose. Olha só o tamanho desse barulho. O césio tem uma peculiaridade que é a de se afixar muito rapidamente na pele, nas roupas das pessoas, além de se espalhar muito facilmente por lá. Então em pouco tempo, não só a família do devair, mas também os vizinhos, os funcionários do ferro velho, os amigos, começaram a ter contato em algum grau com o césio contaminado. O tempo passando, ninguém descobrindo. Demorou muito para fazerem uma ligação entre o pó colorido e os sintomas que a família e toda a turma estavam sentindo. Só duas semanas depois da cápsula ter sido encontrada pelos catadores, que a esposa do devair, a Maria Gabriela, percebeu que o pozinho misterioso era um fator em comum em todos os casos de mal-estar. O que ela fez? O que Maria Gabriela fez? Levou o césio à vigilância sanitária. Quase tiveram uma sequência de infartes. Aqueles sintomas, claro, aqueles sintomas eram frutos de uma ação radioativa. A população e a imprensa chamaram de brilho da morte, medo em geral, medo em todo o Brasil. A Comissão Nacional de Energia Nuclear calculava que eram mais de mil pessoas expostas aos efeitos do césio e mandou examinar toda a população que estava no grupo de risco. Várias pessoas chegaram a ter pertences e casas confiscadas pelo governo como medidas de segurança. Parte dessa população foi convocada para uma triagem dentro do estádio olímpico, esse que você está conhecendo. Mas só disseram que se tratava de uma medida de emergência por causa de um suposto vazamento de gás. Estava rolando um evento esportivo internacional cheio de gringos e aí não queriam chamar a atenção, né? Não podia falar que estava rolando uma contaminação de césio. Dessas, mais de mil pessoas, a maioria foi diagnosticada com efeitos leves da radioatividade na pele, sendo medicadas e liberadas sem maiores problemas. 129 pessoas apresentaram também uma infecção interna e precisaram de alguma atenção e medicação especial. Dessas 129, 49 pessoas tiveram que ser internadas, sendo 21 delas sob tratamento intensivo. Infelizmente, 4 pessoas não resistiram, incluindo a criancinha que comeu o césio 137. Ela foi a primeira vítima, a esposa do seu devair, a Maria Gabriela, também faleceu. Isso foi em um curto tempo após a contaminação. A Associação das Vítimas do Césio 137 calcula que até o ano de 2012, 104 pessoas morreram por contaminação, incluindo o próprio Devaí, que morreu em 94. A Associação também garante que mais de 1.600 pessoas foram direta ou indiretamente atingidas. São números muito altos, né? A Goiânia demorou muito pra voltar à rotina e os quarteirões na região contaminada foram praticamente desocupados por completo. O processo de limpresa dos resíduos, possivelmente contaminados, foram recolhidos mais de 13 toneladas de lixo tóxico. O governo goiano teve que construir o Parque Estadual Thelma Ortegal, que conta com uma estrutura com paredes feitas de chumbo, enfim, pra garantir que não haja qualquer vazamento dali. Hoje, existe um memorial a essas vítimas no lugar onde ficava o prédio do Instituto de Radiologia, onde a cápsula foi encontrada. Esse acidente aconteceu um pouco mais, pouco mais, de um ano depois do desastre de Chernobyl e teve uma repercussão mundial. Virou tema de artigo acadêmico em vários países, virou filme, música italiana, uruguaia, panamenha, enfim, isso não se repita. Beijo. Tchau, tchau.